Essa grande pandemia, com sua força brutal, golpeou o capital, freou a economia, calou toda a hierarquia do general ao soldado, deixou o mundo algemado, botou redômano e reis, o coronavírus fez o planeta ajoelhado. Sultões, presidentes, reis, todos de um poder incrível, este um vírus invisível, demole todos vocês, lembrem que a segunda vez, mais poderoso ele vem, cuidem de fazer o bem, ou o choque é mais profundo, ou se salva todo mundo, ou não escapa ninguém. O poder global relapso, não suspeita desse eclipse, que estamos no apocalipse e já começou o colapso. No abismo desse lapso, o desespero é geral, nesse perigo abissal, nova era se inicia, talvez essa pandemia seja o juízo final. Cristo não teve velório, quando desceram da cruz, negaram tudo a Jesus, no que era obrigatório. O menor preparatório para o homem de Belém, hoje quem o vírus tem, pode ser dono do mundo, vai para o buraco fundo, sem ter velório também. Cadê o poder blindado, das grandes inteligências, onde é que estão as potências, anda tudo confinado? O vírus deixou provado que na gula dos mortais, aqui são todos iguais, o resto é tudo ganância, soberba e ignorância, prepotência e nada mais. Essa injustiça maldita, terrível desigualdade, a solidariedade, ninguém sabe onde ela habita. O vírus nessa visita, disse deixando o recado, na próxima que eu for chamado, será mais forte a ruína. Aí a guerra termina antes de ter começado, pois essa guerra é presente, sem bombas, nem explosões, nem nações contra nações matando barbaramente. Sem bomba, nem contingente, de Japão, China e Inglaterra, nem o só poder da terra, mandou aviões, nem tiros. Sozinho o coronavírus venceu a terceira guerra. Oliveira de Panelas É, ói, 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 O que é isso?